Bora, 3, 2, 1, está a gravar Então amigo João, o que é que tens para me contar? Depois de tu me teres entrevistado aqui há um tempo atrás quando foi declarado o estado de emergência passaram umas semanas, 4 semanas? Sim, foste dos primeiros a ser entrevistado daquela, da playlist do Empresas Home Office Ah sim? 4 ou 5 semanas É impressionante, não é? Como é que tu vês isto? Ou seja, um bocadinho do ponto de vista individual porque eu acho que isto vai ter um impacto sociológico muito grande que nós ainda não percebemos ainda estamos a tentar todos aqui perceber como é que a gente trabalha como é que nós estamos em casa, etc, etc Mas eu acho que aquilo que as empresas estavam a fazer e as pessoas estavam a fazer que era uma transformação digital devagarinho, não é? Agora o ponto a pé Nós agora parece que estamos transformados e eu já tive em várias, variedíssimas conferências via web em que as pessoas parece que já fazem aquilo há muito tempo que têm experiência e pronto, agora já há um novo normal ou seja, é daquelas coisas que foram impostas parece que é uma lei que foi imposta e que toda a gente agora está a fazer isto, não é? Mas uma coisa, uma coisa eu acho aqui, uma coisa é nós termos que nos adaptar com hard skills durante 5, 6, 8 semanas Outra coisa é tu teres um mindset que vem acompanhando a revolução tecnológica e digital Portanto, eu acho que pá, maravilhoso toda a gente sabe usar o resume maravilhoso, agora tudo é digital mas as pessoas que ainda não tinham um mindset pré-Covid no digital não é agora que o vão ter poderão ter um bocadinho mais eu acho que no outro dia estava a falar, por exemplo, da educação é muito agir também professores e alunos tudo digital, tudo online e não sei o quê mas os problemas vão continuar exatamente iguais por causa do mindset eu acho que o mindset é a primeira coisa e nada substitui aqueles geeks mais mais parvos como eu que gostam de acompanhar as coisas gostam de estar a parte da tecnologia gosta de... e isso já vem há mais de 10 anos sei lá, eu sou assim, não é? certo mas João, e diz-me uma coisa tu não achas estranho? eu acho muito estranho mas queria aqui a tua opinião nós não temos aqui uma comunidade portuguesa que esteja com a fazer um um destes programas via streaming de eventos ligados ao mundo tecnológico ou até como sabes eu fui grande apologista da APDSI ter aqui uma forte componente em termos de canal digital para as pessoas saberem um bocadinho mais sobre a associação saber o que é que a associação fazia e a amplitude de temáticas que tinha lá dentro mas ao mesmo tempo faz-me uma confusão como é que nós portugueses temos tão boa gente mas dessa tanta boa gente que temos ainda não haja aqui uma referência forte a este nível não é? é falar abertamente sobre temas que são complexos por um lado mas por outro lado todos estão a falar deles individualmente não é? portanto sim há um ditado espanhol que estiveste em Espanha que diz que reflete isso o que é que os espanhóis acham de Portugal e o português é mesmo assim os espanhóis dizem que em Espanha eles têm mil músicos e dez estúdios de música e em Portugal há dez mil estúdios de música e dez músicos pronto é assim o Mandota é uma hipérbole mas isso reflete um bocadinho eu acho que nós não somos muito corporativos não sei porquê não nos juntamos eu agora estava a dar uma estava a dar e vou dar uma formação de marketing digital e de video marketing para músicos que eu acho que é das profissões que vai levar mais uma ripada e estava-lhes a dizer a maior tendência no Youtube é música toda a gente partilha música seja telediscos seja um gajo a tocar em casa a música toca-nos a todos é uma coisa emocional se é uma coisa emocional se é uma coisa emocional e bem feita é uma coisa potencialmente viral nós temos a lição dos brasileiros que já fazem isso desde os anos 60 não há um brasileiro que não tenha um álbum como todos os outros brasileiros o que é que isso faz? isso faz com que o mercado avance exponencialmente a nível da indústria e que a indústria é a música agora imagina isto todos os 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 martírios digitais organizarem-se e fazerem coisas serem um bocadinho mais pensarem mais em comunidade do que e menos em em individual e se é uma coisa que esta pandemia nos vem ensinar é que nós somos mesmo abelhinhas que não existimos só a nível do individual temos que pensar no coletivo certo ainda é mais grave aqui com a minha experiência no desporto também isso que no fundo estamos os dois a dizer que é nós todos nos conhecemos Portugal é muito pequenino isto é muito pequenino mas qual é a razão para ti qual é a razão de nós não conseguirmos dar este passo de dizer assim isto faz sentido eu ajudar este projeto que é mais maduro do que o meu ou ajudar esta empresa que não não faz sentido haver duas empresas que fazem exatamente a mesma coisa para exatamente os mesmos clientes porque o mercado é muito pequenino ou seja faz-me extrema confusão à cabeça isto é técnico confusão de nós sabendo de onde é que está tomada a decisão das várias entidades e das várias empresas e das várias comunidades e das várias associações e das várias dos vários interesses digamos assim uns mais corporativos outros mais associativos outros mais até de crenças ou como é que estas pessoas não falam mais e eu acho que esta pandemia tem isso de bom positivo que é eu não tenho estudos nenhum acerca desta matéria mas se nós pensamos um bocadinho quase todos estaremos de acordo que os países entre eles têm falado mais desde o Covid-19 do que desde a Guerra Fria até ao Covid-19 portanto estamos a falar de um aumento exponencial das comunicações entre Estados que nunca foram fáceis dependendo dos países que estamos a falar mas agora pelo menos há um objetivo comum que é o combate ao Covid-19 e nós conseguirmos debelar esta pandemia portanto isto é um movimento que acho que nenhum de nós pensou viver que é por um lado temos os estávamos já a observar que os países e os países da Europa concretamente estavam a ficar cada vez mais individualizados e cada vez mais a tentar lutar pela sua segurança territorial e geográfica como é o caso de Espanha com os problemas internos de Espanha com a Catalunha e com o País Vasco e com a Andaluzia e com uma série de regiões a quererem lutar por autonomia a todos os níveis tivemos a Jugoslávia antigamente com um desmembramento também dramático em guerra antes tivemos a Rússia mas isso é tão complexo é assim estás-me a pôr uma pergunta em cima da mesa que queres que eu basicamente resolva os problemas todos do mundo não, não, não é isso é nós perceber não, não, não aqui nem é sequer uma pergunta é tipo é um desabafo por um lado sim, eu sei mas é assim tu tens de ter vários layers diz, diz, diz não, não é só acharmos que pode ser mais simples do que a complexidade descrita é isso que eu estava a pensar é isso que eu estava a pensar eu acho que nunca fez tanto sentido a noção da aldeia global do McLuhan e a aldeia global não é só uma um conceito ou uma abstração que tem a ver com a tecnologia e com a conectividade e o futuro e blá 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 mas também tem a ver com o próprio humanismo da aldeia global enquanto nós não pensarmos que somos um planeta e somos formiguinhas todas a construir prédios e a viver neste planeta está tudo lixado é tão estúpido uma uma pequena eu para mim é estúpido desculpa mas é estúpido uma pequena região de Espanha querer a independência vá lá enquanto nós estamos a lutar por uma Europa forte e a Europa está completamente fragmentada para mim a Europa está à beira de um colapso gigantesco e pode pôr pode pôr em causa muita coisa imagina aqui a parte geopolítica do mundo sem uma Europa forte com uma Europa completamente desfragmentada e muito pouco não há empatia nenhuma nós tivemos agora houve sempre ali uma guerrinha entre a Europa do Norte e a Europa do Sul faz lembrar a Guerra Civil Americana e os mediterrâneos nós os mediterrâneos somos somos como somos e não há nada que nos faça mudar temos uma maneira de trabalhar nós os gregos e os espanhóis como se chamavam os pibes com a Irlanda um bocado à mistura um bocado ali saída do do baralho mas também como nós e nós somos assim e nós nunca vamos ser como os alemães e os alemães nunca vão ser como nós mas isso é a riqueza cultural do planeta claro 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 não mas nós nós somos estudos internacionalmente por uma coisa que que é realmente uma vantagem competitiva que os outros povos quase nenhum tem que é um desenrasco repetidamente não é que o desenrasco para mim o desenrasco é igual a uma uma grande um grande mindset de criatividade para resolver problemas não é mais nada do que isso certo nós é que temos a tendência de dar um peso negativo à própria palavra sim mas temos aí outra eu na minha opinião temos aí outro outro fator que nos tem caracterizado ao longo ao longo das épocas e ao longo das gerações e da história que é a capacidade que os portugueses têm de fazer pontos entre outros povos entre outros países que eles sozinhos não as conseguem fazer portanto se houver lá um português no meio a dar a mão aos dois lados eles até conseguem perceber o que é que cada um está a querer dizer e nós temos isso muito imbuído no espírito português só que para dentro nós não conseguimos fazer isso nós conseguimos fazer isso para fora para dentro essa primeira parte que eu queria que eu te queria responder eu não sou especialista em Portugalidade mas eu acho que há aqui um peso muito grande cultural e tem a ver com a parte histórica eu já li alguns artigos sobre o assunto são um mero curioso mas se nós virmos a história e a história recente a partir do do sebastianismo que nós estamos sempre à espera aqui de uma uma identidade paternal uma figura paternal que nos vem salvar numa noite uma manhã de noveiro depois tivemos perdemos a independência para os espanhóis depois tivemos um grande tremor de terra lá estava em religião e foram pelos todos os pecados e não sei o que tivemos esse peso não vamos aqui ser muito à frente porque Deus vai nos castigar depois fomos invadidos pelos franceses e os portugueses sentiram-se completamente abandonados porque toda a governação de um país fugiu para outro país era uma colónia na altura para o Brasil Dom João VI vai para o Brasil nós temos um peso muito grande de abandono e de facto de ser desprotegidos e depois há aqui um facto muito giro que eu nunca tinha nunca tinha pensado realmente é é engraçado que é o nosso país não é um país de passagem ou seja pode ter sido um país de passagem na segunda guerra mundial onde vinham para cá vários refugiados para ir para os Estados Unidos etc mas historicamente nos mil anos em que nós em que nós existimos Portugal existe e por constrangimentos geográficos nós somos aqui uma prainha encostada aqui à parte ocidental se tu fores se tu fores a comparar França Bélgica Suíça Itália não tanto mas o norte da Itália se calhar estes países foram ricamente atravessados por toda a cultura uns dos outros não é? portanto passavam não é? mesmo o norte da Europa não eram periféricos e essa periferia de Portugal também faz parte um bocado da Portugalidade nós nunca absorvemos a cultura durante os vários séculos de história principalmente portanto desde o no iluminismo por isso é que nós não temos claro que temos grandes escritores mas não temos em quantidade muitos escritores não temos em quantidade muitos escultores não temos em quantidade muitos pintores e não é que não existam mas nós não absorvemos essa cultura se calhar por fatores por fatores mais geográficos do que tradicionais mas também aqui a tradição a religião também tem um peso e eu acho tudo isto nos torna portugueses que é esta coisa esta abstração de ser uns tipos porreiros que gostam de umas cervejas e umas sardinhas assadas sabem tudo sobre tudo e com um parafuso e uma porca conseguem resolver um problema do Space Shuttle é tipo MacGyver MacGyver eu acho que o MacGyver de certeza o MacGyver foi inspirado os gajos portugueses o desenrasca vamos inventar um português que é o MacGyver muito bom muito bom olha deixa-me dar-te parabéns aqui pelo OKCQ porque nós somos amigos vivemos aqui os dois em Alcântara somos vizinhos e agora temos que estar aqui a falar por esta via e esta parte é muito complicada e Deus espera que continua a ser ou seja isto das relações que se eu tiver que pensar em construir relações assim é muito complicado até porque eu tenho eu acho que as pessoas e nós somos humanos e vamos continuar a ser humanos por mais algum tempo independentemente de já haver muitos biónicos e muita malta já a passar-se para o outro lado aqui a questão é o contacto físico eu fiz um desporto que era muito contacto físico e o contacto físico é extremamente importante para a nossa sobrevivência até ou seja aqui a minha questão era primeiro dar-te os parabéns porque tem sido uma das pessoas que faz parte de um movimento também em Portugal para alertar e para educar e para formar pessoas e empresas à volta de temas digitais em temas de e aqui a mim interessa-me particularmente a questão da confiança de hoje em dia a confiança não era como era há 50 anos não era como era há 30 há 20 há 10 e agora nós tal como somos obrigados a trabalhar de casa mas eu também já trabalhava de casa e tu também já trabalhavas de casa antes do do covid e já para nós os dois já era mais ou menos normal confiarmos em pessoas que tínhamos muito pouco contacto ou muito pouca relação e agora as empresas e as pessoas obrigatoriamente também vão ter que confiar e se calhar algumas estão até a confiar mais não é porque foram impedidas desse contacto físico ou seja eu gostava de perguntar depois à base do OKCQ e da amplitude e da riqueza das pessoas que tens vindo a entrevistar ao longo deste tempo de perceber como é que essas experiências dessas pessoas todas que têm vivido e que têm sido pioneiras nesta transformação digital ou no aumento da capacidade das empresas em olharem para o digital como uma coisa obrigatória não é uma coisa de sobrevivência não é portanto agora é sobrevivência não é antes era obrigatória e antes eram eram era um luxo de alguns que achavam que podiam ter uma página web ou uma exposição pública não é portanto agora todos estamos ao mesmo nível todos estamos em sobrevivência não é como é que tu vês portanto este conhecimento agregado e que tu foste ao longo dos vários OKCQs agregando trabalhando produzindo editando e distribuindo não é que vês esse capital intelectual poder ser utilizado por uma comunidade mais larga porque no fundo tu tens ali uma biblioteca não é de muito conhecimento agregado sobre sobre estas matérias todas não é que pode ser um facilitador portanto até da comunidade portuguesa ou seja um bocadinho alinhar àquilo que era a ideia de porque é que nós não temos aqui isto mais disponível porque é que isto não é disponível e agora toda a gente quer saber como é que se organizam equipas remotas toda a gente quer saber como é que poupam-me dinheiro porque as pessoas estão remotamente há empresas que perceberam que ao ter os colaboradores em casa estão a poupar um rígido dinheiro porque os colaboradores não vão pagar viagens para se irem reunir do outro lado do mundo portanto isto é muita coisa tipo é vassalador depois os decisores como é que os decisores agora vão preparar as empresas do futuro no fundo não é? é pá olha começando aqui pelo o que eu sei que eu sou um bocado o catalisador do conhecimento não é? não agrega conhecimento só em mim ou seja eu tenho vindo a aprender muito com tanta gente não é? essa biblioteca que eu tenho vindo a fazer está livre não é? está o acesso de qualquer pessoa e passa também por uma coisa que é é pá sermos curiosos mas sermos curiosos não só para ouvir o que é que o CEO da empresa X tem para dizer mas também o que é que uma miúda de 17 anos tem para dizer da realidade tecnológica aos olhos da geração dela e uma das entrevistas mais giras que eu fiz foi mesmo uma miúda que é uma pré-universitária que era pré-universitária agora este ano já está na universidade ela dá ali montes de pistas como é que a geração dela vê é pá o futuro tecnológico e as dificuldades e porque é que a educação está como está é pá eu comecei o o QCQ com baseado um bocado na minha na minha é pá pelo facto de eu ser curioso eu gosto eu não saio da idade dos porquês pronto aos 49 ainda estou na idade dos porquês e eu acho que todas as pessoas não deviam sair da idade dos porquês porque se nós não saímos da idade dos porquês não nos fechamos em bolhas de verdades absolutas nem criamos dogmas eu acho que os dogmas são são um perigo para a evolução e para a evolução social e humana e os dogmas quando eu estou a falar em dogmas não estou a falar dos dogmas da religião dos dogmas mais conhecidos daquilo ou seja os modelos nós acreditarmos que as coisas são só porque sim e eu tenho vindo a analisar tantos pequenos dogmas nas empresas são coisas que as pessoas acreditam só porque sim só porque a tradição assim o manda só porque sempre se fez assim e quando a resposta é ou seja quando a resposta à pergunta porquê que estás a fazer isso assim é porque sempre se fez assim aí é que nós devemos ter preparar um penso água oxigenada e mercurio crom aí é que começa a abrir uma ferida e depois a ferida pode-se tornar um cancro gigante é isso que eu acho das empresas muitas vezes as empresas não têm o hábito principalmente para em 2020 não ter um departamento ou uma equipa de pessoas uma task force de inovação e perceber onde é que nós podemos inovar nos processos onde é que nós podemos otimizar os processos de que maneira é que nós podemos utilizar as ferramentas digitais para avançar mais degraus em vez de estarmos aqui de grau a de grau à velocidade que nós temos só porque temos um motor que foi construído há 20 anos e eu vivi muitas experiências dessas na Sport TV vi que se agarravam muito a dogmas do só porque sim não é? e depois temos fatores humanos da vaidade das almofadas quentinhas das direções das guerrinhas entre as direções isto é realmente muito, muito, muito complexo em relação ao voltando aqui um bocado ao que eu sei que eu comecei porque vim de televisão comecei a interrogar a televisão não é? porque é que a televisão agora tem que ser porque é que eu tenho que me sentar no sofá às horas que uma pessoa quer e porque é que eu tenho que ver aquilo que as pessoas querem que eu veja se eu tenho tanta coisa à escolha em tantos canais não é? pá dez anos depois de eu ter começado a estudar o fenómeno do vídeo online nós temos um Bruno Nogueira que com uma brincadeira entre aspas no Instagram ultrapassa a audiência da TV24 e da RTP3 pá portanto estamos a falar de uma pessoa que faz ali uns convites no Instagram portanto são dois telemóveis a funcionar versus uma máquina televisiva de programação de diretores de pisos de escritórios de comerciais de criativos de técnicos portanto não faz sentido não é? eu sei que a comparação é injusta e estamos a falar um no milhão que é que é aquilo que se vê mas agora como nós estamos a viver a revolução tecnológica fica mais na pele por causa da pandemia e lá está nós estamos a adquirir hard skills e não estamos ainda a adquirir o mindset digital são coisas completamente diferentes eu repito aquilo que digo eu acho que as empresas deviam todas parar agora no fim esperemos da pandemia e percebermos para perceberem o que é que podem usar no futuro qual é o mindset certo que eles podem ter para navegar nos mares tecnológicos e do futuro tecnológico e o que eu vi é que a tecnologia impacta em todas as áreas do conhecimento da sociedade como o fogo deve ter impactado também desde as relações humanas até ao aquecimento das grutas até à parte da caça e da culinária dos homens das cavernas o fogo sendo uma tecnologia tem uma coisa que é muito interessante porque a minha área é muito ligada à parte financeira mas também à parte e sobretudo à parte do desenvolvimento das empresas e quando tu falas na estrutura e na passado versus o que é que agora é possível fazer com o canal de Instagram com ver conteúdo relevante para muita gente ao mesmo tempo se a gente só pudesse escolher de duas variáveis qual é que tu escolherias entre tu dares um peso maior por exemplo à estrutura e ao legacy ou à história estruturada da empresa baseada na legislação laboral difícil que é mudar pessoas de sítio toda essa parte mais burocrática ou na incapacidade e na falta de agilidade dos decisores empresariais só tens estas duas hipóteses ok ou seja o objetivo da pergunta é dizer o que é que tu achas que tem mais peso à falta de flexibilidade das organizações para que isso seja verdade ou seja a outra parte seria se fossem organizações ágeis era um pouco de eles estarem a olhar para a realidade digital e estarem a reduzir paulatinamente a infraestrutura para se ir adaptando basicamente uma nova era portanto se isso não foi possível nem em algumas empresas e em muitas empresas ainda não foi possível nós temos aqui por exemplo grupos de mídia a fechar a porta hoje em dia e grupos de mídia muito importantes e com grandes receitas ou que tinham até o Covid grandes receitas publicitárias que de um momento para o outro essas receitas publicitárias caíram cerca de 70% a questão é esta ou seja o passado porque isto esta questão põe-se no passado não é no futuro porque agora vamos ver como é que nos levantamos vamos ver como é que as empresas agora vão olhar para o outro normal com aquelas especificidades também já falámos antes que é nós temos um mercado muito pequenino e temos uma infraestrutura muito grande se falamos em grupos de mídia então porque é que a gente tem tantos grupos de mídia porque é que é tantos se os portugueses consomem dois ou três nós estamos todos pendurados nas mesmas empresas nos mesmos grupos os outros grupos mais pequeninos a fatia para eles vai se reduzindo 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 mas a gente continua a ter muitos grupos ou muitas empresas que vendem notícias aqui numa parte baixa que ganham muito pouco dinheiro mas que não deixam de existir nem se juntam aos grandes nem melhoram a qualidade das coisas porque o digital o digital também teve essa parte que não é tão positiva que é agora mais um link é mais relevante independentemente do que lá está escrito portanto desde que aquilo tenha lá a informação para indexar bem é mais um e ganha-se maior relevância nesse canal mas isso já é uma complexidade então enorme não é entrar a pergunta é só qual é a tua se tu tivesse que escolher entre a falta de agilidade dos líderes ou a falta de capacidade da burocracia digamos assim empresarial ou da estrutura do trabalho e da estrutura da dificuldade que é alterar-se de repente uma infraestrutura de 50 pessoas para 20 porque não há dinheiro para despedir 30 ou porque é impossível também fazer este tipo de movimentos rápidos em termos das estruturas empresariais muito por via da tecnologia e a tecnologia já despediu muita gente e é capaz de continuar a despedir mais a questão era só essa era só de perceber a tua sensibilidade para saber onde é que tu punhas maior não sendo uma resposta claro não posso ser tão é difícil é difícil não é como é óbvio que até as duas coisas estão completamente interligadas mas eu eu pendia mais para para os decisores que não têm para a falta de agilidade dos decisores e a falta de coragem dos decisores arriscarem e não terem erros ok porque eu acho que o decisor ou o gestor português ou português no geral ninguém gosta de cometer erros porque o erro foi estigmatizado como culturalmente como uma coisa má e se tu veres um bebé começar a andar ele vai errar ou cair e enquanto ele não cair 20 ou 30 vezes ele não vai aprender a andar isto é a natureza a falar portanto é just because Darwin portanto se nós queremos uma evolução empresarial e temos líderes e decisores a travar decisões mais inovadoras decisões que são risco que são definitivamente um salto no escuro como por exemplo agora está toda a gente a falar do TikTok ninguém sabe daqui a 5 anos só vai haver TikTok e vai tudo ultrapassar e está tudo a fazer danças e o CEO está tudo a fazer danças no TikTok mas quando apareceu o Facebook era uma estupidez uma empresa estar no Facebook era uma vergonha como agora se calhar é uma vergonha uma empresa estar no TikTok eu não digo que as pessoas tenham todas que iriam correr fazer contas de TikTok atenção mas temos que analisar o mercado como ele é nunca mais me esqueço de uma empresa em que fui uma empresa grande portuguesa e perguntei quem é que era a ver se a informação que estava nas redes sociais pública e eu tipo assim ia levantar-me o braço e eu disse estou tramado não é? é sim é sim é pá quando eu ouvi histórias acho que numa das tantas entrevistas que eu fiz que que havia uma empresa qualquer que estava há um ano a estudar como é que entrava no Facebook isto é ridículo pá isto é tipo estar a ver uma água num moinho não é? estar à espera que aquela água seja sempre a mesma não é? portanto a água dá um ano que passou ali já lá vai sabe-se lá onde está no meio do oceano pacífico ou no índico e eles estão a pensar a olhar para o moinho ainda portanto é aqui isso lá está vem outra vez do mindset mas em relação em relação à substituição do trabalho por tecnologia que é pá que é muito vai ter que ser muito feito a toques de pinça por toda a comunidade pela Europa porque aqui é onde nós estamos mas pela toda a comunidade de governos mundiais como é óbvio nós já temos o potencial pela automatização pela robótica pela inteligência artificial substituir uma data de empregos fazendo com que as pessoas fazendo com que as empresas trabalhem de uma forma muito mais célebre e muito mais produtiva agora temos que pôr sempre à frente da produtividade e do capitalismo do capitalismo sério a parte humana não é? será que nós queremos despedir uma massa de milhões de pessoas na Europa inteira e com os problemas que nós vamos causar será que se pusermos isto no prato da balança a produtividade que as empresas possam ter mas as convulsões sociais de milhões de desempregados será que não vamos criar mais problemas do que soluções? eu li um artigo muito giro quando a Inglaterra teve de acabar com a escravatura quando a Inglaterra teve que acabar com a escravatura eles tiveram que mudar todo o modelo económico ok? portanto o que é que aconteceu? eles tinham mão de obra gratuita ou quase gratuita não é? tinham que alimentar e dar cama a seres humanos que eram escravos não é? coisa impensável hoje em dia e tiveram de repente que fazer contratos e os escravos passaram a ser assalariados isto fez com que toda a economia britânica descesse o PIB em se não me engano 16% num período de tempo num período de tempo da adaptação agora isto é mau para a economia? moralmente estamos aqui a falar de quê? é óbvio que a escravatura tinha que acabar infelizmente nós fomos dos primeiros países a acabar com a escravatura não sei quando é que acho que foi bastante depois de nós que a Inglaterra ou a Grã-Bretanha ou o Reino Unido acabou com a escravatura mas as colónias que eles tinham desde tantos sítios no mundo principalmente na Índia que geriam mais de 200 milhões de pessoas imagina o quê? tu teres uma fábrica em que não gastas dinheiro com salários e de um dia para o outro tens que gastar dinheiro com salários portanto o que é que eu quero dizer com isto? quero dizer que com isto nós temos de sempre pôr a parte ética e moral à frente das decisões tecnológicas por mais sexys que essa tecnologia possa ser em prol da nossa própria empresa eu posso comprar uma inteligência artificial uma solução de um algoritmo de uma inteligência artificial que me resolve 90% dos meus processos e para isso tenho que despedir três pessoas ok? não há aqui um equilíbrio? se tu me explico consegues consegues fazer essa análise a Portugal por exemplo porque repara tu acreditas acreditas com aquilo que conheces da tomada da decisão das instituições e dos impostos e da segurança social e das instituições como nós as conhecemos aqui que haja essa preocupação relacionada com a moral com a moral e com a ética porque aquilo que nós temos vindo a observar em termos sociais e da distribuição da riqueza social do país é que nós temos as populações no fundo ou as profissões ou os trabalhos no mercado laboral que nos estão a salvar a vida agora nos hospitais são altamente precários ou seja não há uma escravatura mas há pessoas que ganham 600 euros brutos como enfermeiros auxiliares de saúde que fazem turnos de muitas muitas horas e que não há uma escravatura mas mas aquelas pessoas eu vi uma pessoa que foi entrevistada uma enfermeira que foi que tinha tido um escutamento já portanto era enfermeira teve um escutamento foi para casa e agora veio voltou voltou porque toda a gente estava a voltar não é e ela sentiu outra vez a vontade de ser enfermeira ou seja por causa do covid isto é paradigmático no cérebro de uma pessoa que que tem motivação ou que teve uma motivação que ele vou fazer uma profissão não é há que nós não a soubemos tratar em termos da sua valorização quer em termos salariais quer em termos do reconhecimento da profissão não é mas eu estou a falar de enfermeiras mas também posso falar dos melhores médicos portugueses não é porque tu tiveste uma diretora uma diretora de um hospital em Nova York que basicamente se suicidou não sei se soubeste da notícia se suicidou uma miúda de 40 e poucos anos ou seja eu acho que os médicos e os enfermeiros têm muito aquele peso do juramento de Hipócrates que é salvar a vida a todo o custo e acho que é um grande peso para eles ético e moral quando eles veem que não têm solução 40 e tal anos depois de um homem ter ido à lua não têm solução para curar uma constipação constipaçãozinha e isso deve ser bastante frustrante e como é óbvio há toda uma tipologia de sentimentos e de emoções que é diferente que impactam de uma forma diferente a cada pessoa agora voltando aqui ao trabalho e ao facto do trabalho precário às vezes não ser muito diferente de um tipo de escravatura e nós estamos a viver a geração dos 700 euros todos os miúdos que saíram acho que mais de 10 anos da escola devem andar ali nos 700 euros foi aquilo que nós ganhávamos quando começámos a trabalhar ok? portanto que tipo de vida é que estes miúdos podem construir? que tipo de geração é que nós estamos a apetocar e depois com o diferencial de preço de casas que estamos a apresentar tanto de venda como de alugueira não é? portanto é um tema muito, muito, muito complexo eu não sou de finanças não sei achas que Portugal diz nisso não, ia-te fazer uma pergunta são crenças não é? eu penso nisto e sei que tu também pensas que é achas que a nossa estrutura e Portugal poderia decidir uma solução tipo rendimento único universal ou rendimento básico universal rendimento óptico incondicional nós conseguiríamos implementar isso ou seja decidir implementar ou seja porque os números permitem sonhar com uma solução que é o melhor dos dois mundos que é uma solução de poupança a médio prazo em termos da carga da carga social do país e por outro lado permite dar às pessoas um mínimo a toda a gente um mínimo de isto já está muito estudado a nível internacional não é uma coisa que eu não sou de números vou fazer aqui um disclaimer não sou de números não sou de matemática não sou de economia eu fugi de matemática para ir para letras portanto a minha opinião vale o que vale mas uma das minhas últimas entrevistadas que é a Catarina Neves está a fazer um doutoramento sobre rendimento básico e incondicional explicou-me muito bem o que é que é o rendimento básico e incondicional e como é que poderá funcionar a questão é mesmo essa qual é o peso que o Estado Social tem de dar quando há muito desemprego por exemplo versus uma possibilidade de haver um rendimento básico e incondicional ou seja para toda a gente sendo que aqueles que não precisam porque já têm uma já têm rendimentos dignos essa fatia do rendimento básico e incondicional que lhes é dado entra num ciclo de Estado porque é feita uma retenção de IRS e mais ainda se tu puseres muita moeda a circular e deres o mínimo poder de compra para as pessoas sobreviverem e terem uma vida digna essas pessoas vão consumir e o consumo é o ritual do dogma do capitalismo não é? houve uma amiga minha que me disse não foi a Susana Corver Susana um beijinho para ti que me disse uma coisa para uma frase que é taxativa porque é que quando as pessoas só compram aquilo que precisam a economia entra em colapso não devia ser assim porque as pessoas continuam a consumir eu farto muito bem eu nunca vi tantas vezes o senhor do continente online não é sempre o mesmo mas pronto estás a ver lá está mais uma profissão que ninguém dava 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 valor mas eles estão aí todos os dias a trabalhar para nos chegar para nos fazer chegar a comida à casa ou seja porque é que quando as pessoas uma sociedade inteira está em casa só a consumir aquilo que realmente precisa a economia colapsa quer dizer que a economia está assente num num dogma que que é o hiper consumismo e o consumismo absurdo só porque sim eu tenho que trocar de carro todo dois em dois anos eu tenho que comprar eu tenho que comprar roupa todos os saldos só porque as coisas estão baratas e as coisas estão baratas porquê? porque são em fábricas construídas na China ou na Índia ou no Paquistão em que as crianças ou os trabalhadores recebem 70 centimos de dólar por dia estás a perceber? mas eu tenho que comprar eu tenho que comprar um iPhone vem sair o 12 e o 12 plus o que é isto? ouve lá eu até há pouco tempo tinha o 4 já tinha saído o 8 e eu tinha o 4 ouve lá eu não sou pobre mas também não sou estúpido para dar mil euros de 6 em 6 meses por um telemóvel novo e eu trabalho muito com imagem como tu sabes e adoro tecnologia e sou viciado em aplicações novas completamente geeks agora esse é o dogma que me parece mais perigoso e se não for refundado houve alguém que disse que nós tínhamos que refundar a sociedade o dogma da economia porque é que a economia tem de ser assim porque é que o dogma porque é que o crescimento económico tem de ser infinito porque é que o PIB não tem de ser tem tanta importância mas repara mas é a minha opinião é que estamos a falar da mesma coisa mas com conceitos aqui um bocadinho porque é sim mas tu és de finanças eu não sou de finanças pois os meus conceitos aqui chocam mas é a mesma coisa os conceitos podem estar desviados mas é a mesma coisa porque tem a ver um bocadinho com a introdução da moeda porque se não tivesses moeda tinhas essa economia circular a funcionar quase sem fontes de financiamento externo tinhas as trocas e a economia era circular e era mais contida a partir do momento da introdução da moeda e da capacidade de estruturar de financiamento há uma forte limitação quer ao consumo quer à produção quer à distribuição por via de financiamentos supérfluos digamos assim exatamente por causa de que as populações começaram numa economia exacerbada de consumo e aí entramos para a via financeira como é que os Estados se financiam como é que imprime a moeda como é que podem imprimir a moeda que fizeram agora numa situação de Covid e a questão é que nós temos de ter muito cuidado com a impressão de moeda agora porque se já não tínhamos limite superior para a impressão de moeda agora vamos voltar a inundar a economia de moeda como se não houvesse amanhã e como se o problema fosse financeiro e o problema não é financeiro de todo mas a questão é nós temos que ter presente que este este fenómeno é um fenómeno de produção é um fenómeno de sobrevivência das infraestruturas económicas da sociedade mas tu estás a argumentar todo o teu discurso dentro de um paradigma da economia claro que existe em vigor exato exato eu quero eu quero desfazer quando se diz refundar a sociedade é refundar a economia é refundar a moeda é refundar o sistema económico é refundar o sistema de impostos é refundar tudo porque esta economia eu não sou especialista se não me engano está baseada em autores dos anos 40 e dos anos 50 e era uma altura mas espera aí era uma altura em que estes autores de economia diziam a natureza está aqui para nós nos servirmos dela e o máximo objetivo das empresas é o lucro 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 e ponto final há uma frase muito gira de um autor que eu não me lembro o nome mas foi o outro entrevistado que me ensinou eu aprendo muitas coisas que os meus entrevistados que é as árvores não crescem até ao céu ok portanto há um limite do crescimento porque é que o Facebook tem que crescer tem que ganhar ou seja se nós pusermos uma curva infinita ao crescimento durante 100 anos nem há matéria-prima nem há dinheiro que faça que consiga encher a barriga de uma empresa cujo único objetivo é o crescimento financeiro e ganhar dinheiro ok lá está as árvores não crescem até ao céu se nós virmos o ecossistema natural de uma floresta por exemplo em que tens tens uma energia para produzir várias coisas animais etc tudo o que há na terra e há e há uma economia circular de tudo aquilo que morre é transformado e reutilizado por uma economia natural para as coisas andarem de novo mas a floresta as florestas ou seja lá está as árvores não crescem até ao céu as florestas cada vez que se renovam não são mais altas nem maiores mas o problema disto é quando tu desces à terra ou seja quando tu desces à terra neste paradigma neste paradigma neste paradigma porque romper o paradigma o problema é como é que tu rompes em Portugal ainda rompes menos ou seja ou isto é considerado mas está na altura de rompermos o paradigma temos o barril de pétal de menos 36 a menos 36 há dois anos não há seis meses diziam-te assim o barril de pétal vai estar a menos 36 temos 300 ou 400 ou 500 não sei petroleiros à deriva no mar que não sabem onde é que é onde embarcar a porcaria do pétal ninguém ninguém tem espaço para os barris de pétal os produtores estão a pagar toma lá 36 dólares e leva-me esta porcaria daqui ok entretanto o nosso paradigma económico diz que não a gasolina não baixa nem a eletricidade porque o iu 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 nós estamos pendurados neste paradigma económico e nós temos que continuar a pagar os impostos sobre uma mas responde-me a isto responde-me a isto responde-me a isto responde-me a isto não sei não sou astrólogo olha a OPEP aqui há 20 anos talvez fixou o preço do barril em 25 dólares mas a realidade é que nunca o fixou portanto a história demonstra que aliás a China comprou a Árabe Saudita grande parte das reservas há cerca de 4 ou 5 anos portanto isto já vamos através para a política internacional e para o controle das matérias-primas a questão é que eu estou de acordo contigo absolutamente estamos numa fase crítica para podermos romper o paradigma porque temos mais do que informação de que o paradigma precisa de ser rompido e precisamos de uma nova ordem societal eu estou completamente de acordo com isso agora a dependência é gigante tu imagina o PIB português para se produzir o PIB português pré-Covid nós tínhamos que financiar a economia 120% qualquer coisa por cento ou seja é uma dependência de quem nos financia gigante o que é que nós decidimos afinal a pergunta é como é que nós podemos tomar decisões enquanto país soberanas que permitam criar condições para nós compermos um paradigma desses mas olha lá tu estás a falar em PIB se toda a população portuguesa fosse toxicodependente e toda a população portuguesa tivesse que gastar 500 euros em droga e a droga fosse legal drogas duras drogas leves o PIB cresceu ou não? havia uma grande procura havia um grande consumo havia uma grande produção e uma venda o PIB cresceu ou não? não consegues analisar isso assim não é? está bem em teoria isto é muito redutor aposto assim o PIB é o somatório se todos tivéssemos dinheiro 10 milhões cheios de papel do valor acrescentado seja cheios de dinheiro qual era o valor acrescentado e se a droga não era roubada ou se era ilegal não tudo legal tudo legal tudo toxicodependente tínhamos 10 milhões de toxicodependentes tínhamos uma grande fábrica ou 3 grandes fábricas de drogas duras estava sempre ali tudo a consumir a consumir a consumir o preço da droga aumentava porque havia uma grande procura e os 10 milhões de toxicodependentes continuavam a comprar independentemente do preço esta mecânica faz com que o PIB não, mas esta mecânica nada te diz nada te diz que tu fazes crescer o PIB isto é uma visão simplista isto é uma visão simplista mas com essa informação mas com essa informação tu não garantes absolutamente nada no crescimento do PIB está bem mas tu nem garantes nem garantes um PIB positivo porque o PIB olha para o valor acrescentado é a produção é o produto interno bruto que vem da produção e vem da capitalização dos serviços produtos ou indústria que são vendidos ou captados ou transformados etc portanto partindo deste princípio era bom ou mal para uma sociedade e vamos voltar outra vez à filosofia da parte ética o que é que é o PIB e se nos interessa estar a dar importância ao PIB ou não certo enquanto indicador não é? porque é que vamos atrás do PIB e não da felicidade exato mas já há estudos sobre isso que é o qualidade de vida o produto interno bruto eles deram o tópico qualquer coisa da felicidade qual é não me lembro qual é o acrónimo mas o índice de felicidade o índice de felicidade qual é o índice de felicidade deste país e porque é que é assim como é que ele é medido em vez de estarmos agarrados a estes dogmas do PIB não é? e são esses são esses dogmas são essas histórias essas ficções que nos contaram desde há 50 anos que têm sido transmitidas geração em geração que nós acreditamos nessas histórias e nessas ficções e não sou eu que diga um bocado também os novos filósofos como o Harari nós acreditamos piamente na economia como se fosse uma ciência exata e como se fosse tipo meteorologia amanhã as bolsas vão cair amanhã vai chover ou o PIB vai eu sei acabar a análise não, a economia a economia é uma ciência social não é? ou seja, nem as finanças são matemáticas não são ciências exatas são ciências sociais não são ciências pró-sociais a questão é o que é que tu estás a medir tu disseste bem não é? ou seja o que é que nós queremos medir afinal na nossa economia o que é que queremos saber da nossa economia e em que é que baseamos as nossas decisões enquanto país para decidir socialmente não é? sobre a nossa sociedade não é? e isso isso faz todo sentido e eu acho que isso devia devia romper não é? e só por isso já é uma ruptura não é? porque os decisores passam de estar a olhar para o orçamento de Estado não é? que é um instrumento é o instrumento que nós temos e passam a olhar para outra coisa qualquer não é? portanto para para evidenciar onde é que nós vamos tomar atenção enquanto país não é? ou seja e isso e isso é uma coisa que nem tem custos isso é só o mindset não é? isso é só o que é que nós queremos analisar e como é que vamos buscar esta informação ao país não é? porque hoje em dia a informação se nós a quisermos ir buscar ela há de estar mais ou menos disponível não é? e para estes são temas são temas muito sensíveis são temas muito sensíveis é muito sensível depois mete 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 questões muito muito sensíveis por causa por causa de política por causa de poderes por causa de ideologias mas tens aqui esquerda e direita ah isso é bom para um próximo programa porque nós já vamos não mas imagina só o facto só o facto de haver de haver uma esquerda ou uma direita só o facto de haver uma ideologia que é esquerda e direita e de onde é que isso começou é outra história de ficção que nos contaram pois é pois é de acordo nós estamos cheios de historiezinhas ficcionadas domáticas e paradigmas completamente falaciosos tal e qual como a religião desculpem-me lá os religiosos mas se nós formos discutir com um árbitro um árabe um israelita e um cristão o meu Deus é sempre melhor que o deus não é? e no fundo são histórias ficcionadas em que cada um deles acredita piamente naquele senhor que manda nisto tudo assim como nós enquanto sociedade acreditamos piamente que este paradigma económico é aquele que nos vai salvar eu não vejo muita diferença disto o capitalismo é um paradigma é um dogma o capitalismo é um dogma a economia a economia instituída é um dogma como as religiões são há lá um senhor que nos vai salvar o capitalismo vai nos salvar olha quando é que achas que nós vamos quando é que tu achas efetivamente que nós vamos a jantar com o rapaziada amanhã por mim amanhã os restaurantes abrem a 18 acho que é a 18 nós não podíamos fazer fazer um programa interessante e trazer pessoas para aqui para falarmos sobre esses aspectos se calhar não tão não tão filosoficamente que eu adoro falar filosoficamente sobre as sobre as coisas adoro e mais contigo porque a nossa amizade também tem muito a ver com estas conversas e com aquilo que gostamos tem mais a ver com cerveja mas também sim sim tens razão tens razão olha mas era xíria a gente convidar convidar fica já o repto lançado aos próximos lançamos o reptil vamos lançar um reptil lançamos o reptil é uma questão do forno interno mas se o pessoal também gostar não há a gente a gente vai publicar este mesmo que o pessoal não goste a gente publica é ali verdade é o mercado o mercado funciona assim não sei fizeram agora uma entrevista por por instagram instagram e perguntaram-me perguntaram-me quem é que eu era quem é que era o Ricardo Andrúiz e eu assim pá dizem os teus olhos pá aí quase isso eu fiquei assim um bocado não estava à espera e é um bocado da minha forma de estar era o treinar e preparar-me para estas questões mas eu tu sabes que eu acho que nós somos todos muito anormais anormais no sentido de sermos únicos e complexos e como tal somos todos muito mais anormais e é isso que faz a normalidade do ser humano é sermos todos hiper anormais e hiper enviesados em relação aos temas que gostamos ou àquilo que nos move que nos motiva e eu acho que isto é espetacular nós estamos aqui os dois a exteriorizar esta conversa que para nós é só mais uma conversa dentre muitas que tivemos para trás mas que acho que são assuntos que todos nós enquanto portugueses de alguma maneira já falámos já falámos deles com algum amigo e pronto depois não tem esta parte externa isto não há aqui lá está o que tu dizes há pouco nós não sabemos de nada ou andamos aqui a tentar aprender um bocadinho mais ou resolver algumas curiosidades de setembro eu vou pensar no nome no nome para este para este programa se uma coisa doida e parvo o suficiente eu gostava que tivesse uma letra uma letra e um número isso parece um modelo das finanças vai ali e preencha o M22 mas vamos pensar olha começa a pensar no próximo convidado para a gente chatear está bem olha isto vai ter quanto tempo? uma hora? isto tem o tempo que for isto vai tudo isto vai tudo é assim é cru é cru eu acho que faz falta a genuinidade a genuinidade é o que agarra as pessoas se as pessoas não quiserem puxam para a frente ou desligam ou vão ver gatinhos para o YouTube a liberdade é isto vai camarada um grande abraço obrigado por este bocadinho para a Dortmund esperamos poder ir jantar dentro de pouco tempo aí com as com as famílias com as filhas com os primos e com aqueles com aqueles com aqueles marados que ainda são piores do que nós abraços e Ricardo um abraço tchau tchau abração tchau tchau